Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, tenho 31 anos e esses aqui são os produtos que eu vou falar hoje que são produtos bem incríveis para cabelos, mesmo se você não tiver cabelo cachado, também tem produtos para outros tipos de cabelo, cabelo liso mas vou falar especificamente sobre esses aqui para cabelo cachado, porque meu cabelo é cachado e eles são vendidos aqui no Brasil e tem um preço bem acessível, vem em bastante quantidade Galera, então eu vou falar para vocês desses produtos dessa marca que chama, não sei se fala Wide Care ou Weed Care mas é W-I-D-I, Weed Care e eu vou falar desses dois produtos que eu comprei na Amazon, eu sei que eles têm mais produtos pelo que eu olhei no site deles mas os que eu tenho e os que eu gosto de usar todos os dias são esses dois então o primeiro é a limpeza, que é esse aqui e ele vai limpar de forma suave, porque ele é um co-wash se você não sabe o que é um co-wash, eu vou explicar certinho e esse daqui é o creme para pentear, que é um dos melhores que eu já usei e tem diversas opções de cremes para pentear também mas vou deixar ele aqui assim e vou falar primeiro do co-wash quem tem cabelo caixado sabe que na maioria das vezes o cabelo caixado ele é mais seco, ele é mais ressecado por algumas questões, mas por exemplo o nosso couro cabeludo ele produz óleo se você tem um cabelo liso, ele vai produzir o óleo e vai descendo pelo cabelo até as pontas de maneira mais fácil pelo próprio formato do cabelo se você tem um cabelo caixado igual o meu, ele vai demorando para chegar nessas pontas por exemplo, essa aqui que está para cima, como é que ele vai chegar nessa ponta? o óleo produzido pelo cabelo então geralmente o cabelo caixado, as pontas são mais ressecadas um cabelo mais seco então eu gosto de fazer uma limpeza muito suave no cabelo, mais efetiva e também eu gosto de uma coisa muito suave porque eu gosto de lavar os cabelos todos os dias de manhã não consigo não acordar, tomar banho, lavar o cabelo não dá certo, eu tenho que fazer isso todos os dias eu sei que vai ter gente que vai falar que faz mal, que não pode mas eu faço isso a minha vida toda e assim, não tenho problemas com isso talvez dependa de cada um mas eu faço isso de lavar todos os dias de manhã pelo menos aí uns 20 anos então, assim, comigo funciona e eu tenho cabelo caixado, né? sempre tive cabelo caixado, já passei por diversas fases, né? imagina, 15, 20 anos atrás assim, não era esse mercado que a gente tem hoje de cosméticos pro cabelo caixado eram assim, até tinha, né? as linhas pra cabelo caixado das principais marcas de mercado mas eram umas coisas assim, bem... que ressecavam o cabelo, sabe? que não funcionava tão bem igual hoje, tem diversas marcas mas depois que eu descobri o co-wash já faz alguns anos, uns 5 anos eu adoro usar co-wash não é que eu use o ano inteiro exclusivamente co-wash algumas vezes ao ano eu vou mudando vou usando linhas com shampoo mesmo com condicionador inclusive essa marca, eu tava olhando no site eles tem o shampoo tradicional o condicionador tradicional ainda não usei mas talvez seja bacana se você já usou ou de alguma outra marca ou esses produtos qualquer experiência que você tenha com cabelo caixado aí, quiser compartilhar deixa aqui nos comentários então eu também uso shampoo normal aí algumas vezes ao ano mas quando eu compro assim o co-wash eu gosto muito de usar co-wash e por que que eu gostei muito desse? porque o co-wash às vezes ele pode ser suave demais e não limpar tão bem o couro cabeludo e daí é uma coisa que me incomoda mas esse aqui ele limpa muito bem eu posso usar só ele durante um mês, dois meses que eu não sinto que o couro cabeludo fica pesado ou acumulando sujeira eu sinto que ele limpa bem e não deixa o cabelo ressecado e o que que a marca fala dele? bom, aqui na frente vai ter escrito eu acho que é dessa linha Juba porque tá escrito Juba nos produtos então acho que é dessa linha Juba co-wash, limpeza suave, hidratação inteligente refrescante e desembaraçante ele tem fragrância adicionada e a fragrância dele é um pouquinho mais refrescante não é aquela coisa extremamente refrescante mas puxa um pouco pro refrescante é bem gostosa daí os principais ingredientes que ela coloca aqui na frente manteiga de murumuru orgânica que eu adoro é produto de cabelo que tem esse ingrediente também vai ter óleo de linhaça dourada e extrato de avelã aqui embaixo tá escrito totalmente liberado ação condicionante uma coisa importante também que se você for usar um produto assim um co-wash, uma limpeza suave não é bacana você ficar usando produtos de finalização pesados por exemplo, óleos porque como é uma limpeza muito suave ele não vai conseguir tirar esse óleo que você adicionar no cabelo então se você ficar usando óleo todo dia e limpando com ele vai acabar acumulando então pra usar co-wash é bacana você procurar finalizadores mais leves que vão sair com água pro cabelo ficar sempre limpinho igual o creme pra pentear deles então essa duplinha aqui pode usar todos os dias daqui atrás o que eles falam juba co-wash é um creme de limpeza leve feito especialmente para deixar o cabelo mais emoliente e solto seu maior benefício é o poder de condicionar enquanto limpa possui ativos 100% vegetais e higieniza os fios preservando a oleosidade natural tornando sua cabeleira mais macia e bonita totalmente liberado guia juba que é como usar comece aplicando o produto no comprimento dos cabelos desembaraçando-os para facilitar a lavagem depois aplique diretamente no couro cabeludo massageando bem e em seguida enxágue abundantemente dica, intercale as lavagens com o shampoo se desejar uma limpeza mais profunda então por exemplo, eu consigo usar ele todos os dias não sinto problema em uma limpeza mais pesada mas se você quiser você pode usar ele de assíndio ou não ou se você quiser usar o shampoo no final de semana para fazer uma limpeza mais profunda também pode e gente, usando ele você não precisa usar um condicionador depois porque ele já vai limpar e condicionar o cabelo até mesmo outras marcas, por exemplo a Natura o nome dela chama condicionador lavante depende da marca vai colocar um nome porque é realmente assim ele tem uma textura, uma experiência de um condicionador ele não faz espuma, ele é um creme mas ele limpa essa aqui é a embalagem dele eu até entrei no site para ver se tinha embalagens menores mas eu não achei então eu acho que tem só essas embalagens é bom por um lado porque é bem grande, vai render muito independente do tamanho do cabelo mesmo se você tiver cabelo grande vem meio litro então vai render muito e o preço é muito acessível é muito bom, um custo-benefício excelente o ponto negativo é para levar em viagens em coisas assim que ele é bem grande, bem pesado é pump então assim, para viagem tem que colocar num outro potinho mas para o dia a dia é super prático é de boa qualidade é assim, com uma textura como se fosse emborrachada o pump é muito bom nunca tive problemas estou usando ele faz mais de dois meses talvez uns quatro meses estou usando há muito tempo e assim, o pump é excelente vou colocar aqui um pouquinho na mão para vocês verem e é como se fosse um condicionador mesmo olha, é um creme, está vendo? é bem cremoso olha só e daí você vai entrar no chuveiro molhar o seu cabelo e passar ele daí você vai passar ele igual um shampoo ali massageando o couro cabeludo para limpar e também no resto do cabelo para dar uma limpada uma condicionada então ele é um creminho mesmo, está vendo? e ele tem um cheiro muito gostoso é um cheiro doce mas vai para o lado refrescante para dar essa sensação de limpeza nossa gente, eu adoro ele aí também fala o que a manteiga de Murumuru vai fazer? promove ação hidratante e restauradora dos fios o óleo de linhaça dourada é rico em ômega 3 e 6 proporciona condicionamento e brilho acetinado o extrato de avelã possui ação emoliente atuando no interior da fibra capilar então assim, se você nunca usou ah, que bacana também falar ele é 100% cruelty free então, muito bom isso e se você nunca usou um produto assim co-wash principalmente se você tiver cabelo cacheado, crespo é bem bacana para testar mesmo se você não se adaptar a usar ele todos os dias se usar ele algumas vezes na semana você vai ver uma boa diferença na qualidade na saúde dos cabelos que assim é muito suave então, eu adoro dar esse daqui um dos melhores co-washes que eu já usei e galera, eu estou falando desses produtos aqui e no comentário fixado eu vou deixar o link de onde eu compro ele que eu compro ele com bastante desconto então o custo-benefício fica ainda melhor e daí também vai ter o link do meu grupo de promoções que eu estou sempre postando promoções e do meu insta que eu estou sempre postando novidades então, dê uma olhada aqui no comentário fixado mas agora a gente vai para o segundo produto que eu uso em conjunto com ele deixa eu deixar ele aqui aparecendo que esse daqui é o Encaracolando a Juba creme para pentear modelador de caixos deixa eu só deixar o cenário mais parecido com essa embalagem deixa a luz vermelha tudo bem agora está combinando mais então, esse daqui tem diversas opções para cabelos cachados dependendo da curvatura do tanto que o seu cabelo é enrolado esse aqui eu acho que o meu é a curvatura 3 então eu comprei de curvatura 3 mas tem outros tipos de curvaturas que é o tanto que o seu cacho é mais aberto ou mais fechado então esse daqui é o de curvatura 3 ele fala que ele tem proteção térmica mas eu não uso nenhum tipo de coisas para secar secador secador com difusor eu não uso nada eu gosto de passar e deixar secar o natural mas para quem usa secador e difusor também vai ter a produção a proteção térmica daí ele também vai ter manteiga de murmura orgânica o óleo de linhaça dourada e o extrato de avelã também fala que é totalmente liberado ação condicionante e também vem 500ml meio litro também fala que é ativo 100% vegetal e 100% cruelty free e daí aqui atrás o que a empresa fala dele cansados dessa história de controle dos cachos encaracolando a juba creme para pentear traz para você que é cachada e ama sua cabeleira volumosa a linha juba que define nutre condiciona hidrata e empodera suas madeixas com o auxílio dos ativos manteiga de murmura orgânica óleo de linhaça dourada e extrato de avelã mara né agora solte a sua juba ame seus cachos e sinta-se plena guia juba que é as instruções com o cabelo úmido divida-o em mechas finas e inicie o processo pela parte da nuca para ficar mais fácil a aplicação coloque uma quantidade suficiente nas mãos e aplique nos cabelos fazendo fitas repita esse processo por todo o cabelo e depois amasse as mechas de baixo para cima para ajudar na definição deixe secar naturalmente ou com a ajuda de um difusor para maior definição utiliza o juba mousse criador de cachos nunca usei o juba mousse esses são os dois únicos produtos da marca que eu tenho e essa explicação que ele falou é mais para quem tem um cabelo maior mas uma dica para quem tiver o cabelo curto igual o meu eu gosto de aplicar ele na mão e daí eu passo bastante bastante assim de maneira não bastante quantidade mas de maneira uniforme igual para o meu tamanho de cabelo eu uso mais ou menos só um pump eu não passo tanto não eu vou colocar daqui a pouco na mão o tanto que eu passo mas daí não é muita quantidade mas eu gosto assim de espalhar bastante porque faz toda a diferença você realmente massagear todo o cabelo espalhando bastante e depois que eu espalho bastante eu gosto assim não sei se vai aparecer no vídeo mas eu gosto de abaixar o cabelo é a cabeça e daí eu vou fazendo assim para meio que dar uma modelada isso com o cabelo todo molhado com ele passando com ele para dar uma modelada e deixo secar depois de uma meia hora de uma hora ele vai estar mais sequinho aí quando ele seca que ele está sequinho eu gosto de dar uma mexida eu mexo nele todo para ele não ficar grudado porque eu gosto dele bem solto então daí eu dou uma mexida que daí ele fica assim bem solto e bem macio e eu acho que fica com um brilho tão bonito e eu realmente adoro essa linha tanto o collage como o creme para pentear são assim um dos melhores que eu já usei já usei muita marca cara já usei bastante marca barata já usei assim como eu tenho aí pelo menos uns 20 anos usando é porque eu tenho 31 né e assim desde os meus não sei 13, 14 que eu comecei a já comprar mais coisas mais específicas então eu tenho assim muitos anos de experiência com esses produtos e com certeza esse é um dos melhores e esse aqui não precisa usar em conjunto com o collage se você quiser pode usar com qualquer shampoo de qualquer marca com qualquer condicionador depois que você lava o cabelo você vai dar uma enxugada mas com o cabelo ainda úmido aplicar ele e assim é um dos melhores gente como eu estou falando esse creme para pente é incrível eu também não achei tamanho menor dele no site então assim também tem a mesma vantagem desvantagem do outro a vantagem é um custo-benefício um preço muito joia quantidade maravilhosa meio litro boa embalagem o pump de excelente qualidade a desvantagem é para viajar tem que comprar um potinho separado e colocar no potinho separado porque para levar isso aqui na viagem dá um trabalho os meus dois produtos eles estão mais ou menos na metade está um pouquinho a menos da metade e assim eu estou usando acho que uns 4 meses então assim meu cabelo é curto então depende do tamanho do cabelo mas vai render demais deixa eu colocar ele na mão vou mostrar para vocês o tanto que eu uso para minha quantidade de cabelo não é nem um pump inteiro eu aperto um pouco o pump e vejo cair essa aqui é a quantidade que eu uso no meu cabelo todo o cheiro dele é bem mais doce aquele lá como eu falei é um pouquinho doce com um refrescante esse aqui ele não tem um refrescante é mais um doce mesmo mas eu não sinto nada floral nem de fruta encostei um pouquinho no meu nariz ele parece um doce como se fosse uma sobremesa sabe assim uma vela perfumada doce mas assim ainda assim acho muito gostoso ele é bem cremoso ele hidrata muito mas eu não sinto que ele pesa ou que ele deixa o cabelo caído sabe eu sinto assim que ele hidrata na medida deixa um brilho lindo e o cabelo fica assim gente ai eu adoro essa linha nossa eu adoro não é publi comprei com meu dinheiro nem ganhei os produtos a marca nem sabe que eu existo mas assim gente nossa eu adoro pelo preço ai compra compra pra testar o preço é muito bom vem muita quantidade assim super aprovado por mim agora que eu já fiz a resenha dele eu vou começar a usar alguns coreanos que eu comprei pra fazer resenha dos coreanos também então já deixa o like ai no canal já se inscreve que vai ter resenha de produtos coreanos no cabelo mas é isso galera deixa eu só tirar isso aqui da mão e como eu falei os links da onde eu comprei com muito desconto vai tá aqui no comentário fixado dê uma olhada você vai ver assim que o preço compensa muito ainda mais pela quantidade e se você comprar por causa desse vídeo e usar depois vem aqui me contar o que você achou ou se você já usou se você gostou ou não gostou comenta aqui comenta a sua experiência porque mais gente vai vir assistir o vídeo e é sempre bacana ver a experiência de outras pessoas mas se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal até o próximo vídeo galera tchau